e aí galera beleza que tem água 321 trazendo mais um vídeo do bloco notícias da semana pois é como vocês acabam de reparar meu cabelo ainda tá uma bosta e também tá calor que por isso que eu tô de camiseta preta e aí como é que vão vocês tudo de bom tem dois quadrados pretos aqui um você clica você conhece a play films productions e o outro você vê o último notícias da semana então é da play films productions se inscrevam lá tá muito bom aquele canal estão tendo muitas novidades quem é assinante da fanpage do facebook é facebook é www.facebook.com.br acho que o link apareceu na tela aí não sei não tô vendo se está vendo aí quem é fã da fanpage lá já sabe o que tá acontecendo na play films muitas novidades muito foda véi vídeos que estão por vir e é isso aí se inscrevam lá e não não percam as novidades vídeo novo chegando lá beleza peraí eu não sei que notícias da semana é hoje e eu não arrumei o esquema como eu não faço já faz algumas semanas né então isso deve ser improvisado mesmo então salve hoje vai para todos os inscritos novos atualmente eu tô com 38 inscritos muito louco canal de pouquinho em pouquinho tá crescendo só que os inscritos novos não apareceram o nome no negócio lá no canal então não sei quem se inscreveu mas eu gostaria de mandar um salve para quem se inscreveu aí muito show vocês são fodas beleza obrigado por estar aqui tá 321 vamos ver que nós vamos falar fala teitei eu estou gravando mais um vídeo para play filmes você está ligado que o bagulho é louco tem que trabalhar né nas férias e tô jogando play 3 bagarai e eu tô zerando esse joguinho aqui GTA 4 muito louco sim comparando com GTA 5 esse jogo é uma bosta né mas comparando com GTA sanders esse jogo é foda acho que eu tô no final já desse jogo tá muito da hora recomendo aí quem é fã de GTA que nem eu sou eu já zerei todos os GTAs de play 2 os de play 1 não zerei porque eu não tive play 1 né o airpob e tô zerando o de play 3 que é esse tem o balado do gay Tony o Episodes from Liberty City e GTA 5 o GTA 5 eu tenho e esse aqui também e já estou no final desse jogo muito louco muito louco mesmo no começo você não vai gostar muito que é muito paradão mas depois você vai jogando você vai vendo tanto que esse jogo é foda beleza então quem tem play 3 aí ou Xbox compre isso aqui falou ou PC também tem no PC e no PC é mais foda ainda que o gráfico é muito louco então é só falar tem tem visto que eu coloquei na semana passada estão na descrição eu não lembro quais são é sei que estão notícias da semana é isso aí acho que as notícias da semana que eu atrasei o canal aí hoje vai ter mais um vídeo vai ser esse outro vídeo vão ser dois vídeos hoje então barata é louco fiquem ligados aí por causa de eu não ter colocado na semana passada esqueci de colocar tentei responde eu não anotei como vocês sabem mas eu lembro de uma pergunta que fizeram sobre o bully redublagens que estão perguntando quando vai voltar na verdade já voltou a play filmes pensou em dar um tempo no bully redublagens para ver quantos acessos ia dar já está com 103 104 acessos por aí e daqui a pouco vai sair um novo estamos escolhendo o elenco quem vai fazer voz de quem estão precisando de algumas pessoas aí só que a play films vai chamar e é isso aí acho que preciso de umas duas pessoas para fazer esse vídeo no vídeo quem está confirmado é eu o junim o johnny e faltou mais algumas pessoas que eu vou chamar aí só que não se preocupa não o bully redublagens já está saindo beleza e mais um novo vídeo que só quem é fã da da play film está na fanpage está sabendo beleza então galera esse aí foi o vídeo bem improvisadão mesmo espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou daquele like muito louco pra mim lá pra me ajudar pra me ajuda pra caramba se quiser me ajudar mais ainda compartilha no facebook no twitter e é isso aí se você estiver vendo no facebook dá um curtir muito louco compartilha com os amigos e é isso aí até hoje com mais outro vídeo falou e até mais tchau tchau tchau